Alguma coisa lá, então vocês olham Se vocês quiserem acrescentar mais um pouquinho de conhecimento E se quiserem corrigir também a gente Lá nos comentários Podem brigar com a gente Podem deixar elogios Podem deixar qualquer coisa lá pra gente Não, gente, não briga com a gente não A gente é paz e amor, não briga não Mas aonde que vai encontrar a gente mesmo, Jess? Então, a gente tá no site mundopodcast.com.br barra podeprogramar E se você quiser mandar um e-mail pra gente Você pode mandar pelo podeprogramar.com.br Nosso Facebook é facebook.com.br E o nosso Twitter é Jesses Anelato, o meu Aninha é Bastos E o podeprogramar, que é o do podcast É, você também pode pelo podeprogramar Você pode achar a gente no Instagram E a gente também pode achar a gente lá no Google Plus também Se você achar a gente Se você usa essa rede social, ok A gente também não tem preconceito Bom, vamos para os comentários do programa anterior Então, todas as interações que os ouvintes estão fazendo Principalmente a quantidade de mulheres que estão mandando mensagem pra gente Que estão sentindo incentivadas a começar Ou continuar na área da programação A gente gostaria de agradecer imensamente Porque é uma via de mão dupla A gente fala pensando em incentivar vocês E quando vocês dão feedback pra gente Isso nos incentiva a continuar cada vez mais Então, a gente vai falar só um pouquinho De alguns comentários Se você quiser que o seu comentário seja lido Manda lá no Mundo Podcast Lá no post Não manda por e-mail Você pode até mandar por e-mail Mas a gente vai entender que é um comentário mais reservado Exatamente Então, o primeiro comentário é da Ellen Oliva Ela postou no Mundo Podcast No nosso site E ela falou Entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas agora Por pura curiosidade Não sei nada e vocês estão me ajudando muito Obrigada, viu? Vou checar os links recomendados em todos os episódios Obrigada, Ellen E esperamos que esse episódio continue ajudando você Sim, sim E o outro vai ser do Felipe Tavares Ele colocou esse comentário lá no Facebook Ótima iniciativa, meninas Estou adorando o podcast E recomendo para amigos e conhecidos Ai, que lindo Para complementar, quero indicar também o canal no YouTube Relacionado à programação Chamada Curso em Vídeo Lá, eles têm ensino de lógica e programação Com Portugal, Java, PHP E uso de orientação a objeto Com ambas as linguagens Então, complementando o que ele falou do episódio anterior E desse episódio que nós falamos Muito legal É isso aí Então, pessoal Se vocês quiserem deixar qualquer comentário Vocês já sabem ontem Se quiserem avaliar o podcast no iTunes Também ajuda bastante Deixar comentário e filhinha lá Sim, você vai lá e dá um like lá É, bem legal Quem usa o iPhone É, não são estrelinhas, né? Desculpa aí São estrelinhas São estrelinhas Então, ajuda a gente Ter alguma recomendação Eu não sei se a gente tem alguma no iTunes Na verdade Tem? Não sei Ou você acredita que eu não olhei? Também não Eu tenho iTunes aqui Deixa eu entrar Então, gente A gente queria agradecer muito Muito do fundo do coração Todo o feedback que vocês dão Quando vocês De alguma forma interagem com a gente Ou no Twitter Ou no site Ou no Facebook A gente fica muito feliz A gente lê todos os comentários A gente tenta responder todos O mais rápido que der Às vezes não dá pra responder na hora Porque a gente também trabalha A gente também tem vida E tal Então, mas aí A gente queria agradecer muito Mesmo E um beijo Tchau Tchau, tchau Até o próximo episódio Olá, digitadores de código De Santa Catarina Aqui é a Jess Olá, convertedores de cafeína em código De Minas Gerais Aqui é a Ana E este é o podcast Pode Programar E o episódio de hoje Falaremos um pouco mais Sobre programação orientada a objeto Solta a vinheta, mirão! Você está ouvindo Pode Programar Porque nós podemos Então, Ana Antes de continuarmos o assunto Vamos fazer alguns esclarecimentos Dos episódios passados Que pra alguns Podem não ter ficado claro Então, além disso A gente tem que agradecer Muito o feedback do pessoal Porque eles que perceberam Algumas coisas erradas E aí a gente vai Então vamos esclarecer agora Então Sem vocês ouvintes O que seria da gente De ver alguns bugs aí Que apareceram aí No nosso negócio Tivemos algumas telas azuis Tivemos E aí nós vamos agora Vamos esclarecer E fechar o assunto E partir pro novo assunto Exatamente Então é o seguinte Quando a gente citou o HTML No episódio anterior Quando a gente falou De linguagens De programação E tal A gente quis dizer Que são linguagens Para a internet A linguagem HTML Assim como o XML Eles são acrônimos E a gente vê Nas letras lá Que ela é uma linguagem De marcação Exatamente Então é uma linguagem Para criação de site Mas o pacote De linguagens Linguagem Está de marcação Enquanto linguagem De programação Para criar páginas Robustas Sites legais É o HTML CSS e JavaScript Exato CSS e JavaScript São linguagens E o HTML É uma linguagem De marcação Que é um pouco diferente A gente pode até Deixar no post Uma imagem De um exemplo De um código HTML Para vocês verem As tags de marcação Ah você procura no Google Vocês estão ajudando A gente muito Mas isso tudo está fácil No Google Não precisa não Além disso Eu também falei Sobre o switch E os ifs No episódio passado Então se você não ouviu Vá ouvir o episódio 3 E depois volte Isso Sobre o switch Além do switch Do if Existem também Os operadores ternários Que é uma forma Mais prática Vamos dizer assim Mais limpa De escrever E aí dessa forma Você deixa o código Mais limpo E é mais fácil Dar manutenção E ganha performance A gente também Vai deixar uma imagem No post De o que é Um operador ternário Então ao invés De você escrever Um if Com várias linhas Você escreve Numa única linha Eu costumo usar muito O operador ternário Toda vez que você Vai fazer reaproveitamento De código Que você vai deixar O código mais limpo Que a gente fala Sem muita coisa Que também Você percebe Que tem uma melhora De performance Isso tudo E mais outras coisas A gente fala De boas práticas De programação Esse termo É muito usado E a gente deve fazer Um episódio mais pra frente Só sobre isso Né Ana É sobre boas práticas De programação Englobando qualquer linguagem A gente vai tentar A gente já está preparando A pauta Para a gente fazer Uma coisa bem resumida Bem resumida Não Bem abrangente Para não falar De nenhuma linguagem específica Porque são padrões São práticas Na verdade Que você segue Para a sua vida profissional Isso aí é para você Ser um bom profissional E isso serve para a gente também Porque quanto mais a gente estuda Mais a gente também fica melhor Não quer dizer que a gente sabe não Tá Tem gente que fica mandando mensagem Para a gente Falando assim Que a gente sabe muito Que a gente sabe igual homem Que a gente sabe Não A gente sabe igual homem Eu já li umas coisas Que a gente sabe igual homem A gente Todo mundo tem que estudar Homem Mulher Tal Tá bom Beleza Aí teve uma coisa muito legal Que um ouvinte falou também É O Tiago Mendes Ele é professor de programação Isso E ele deixou uma explicação Assim Bem legal Para a gente fazer uma diferenciação Do que a linguagem estruturada E da linguagem orientada ao objeto É que ele falou que A linguagem estruturada É mais parecida com o script de cinema Então você tem várias falas Uma embaixo da outra De forma síncrona Então É como se você estivesse assistindo Uma peça de teatro Uma fala é lida Após a outra E assim formando um diálogo Com resultados É como se fosse uma conversa Eu falo A Você fala B Eu falo C Então essa seria a linguagem estruturada É quase igual O nosso roteiro aqui A Jess fala uma coisa Eu falo outra E aí vai Essa que a nossa é meio bagunçada Exatamente como a linguagem estruturada Programação orientada ao objeto Ela já é mais assim Ela lembra mais uma caixa de ferramenta Então Vamos imaginar Que a gente tem chave de fenda Que a gente tem uma chave de boca Ou uma furadeira E ao invés da gente ficar pegando os materiais Para criar essas ferramentas Todas Toda vez que precisar Igual a linguagem estruturada Como a gente falou Como ele é um diálogo Ele precisa Toda vez que você precisar Por exemplo De somar Você tem que fazer essa soma Toda vez que for preciso Já na orientação objeto Você vai criar uma função somar Isso aí Depois a gente A gente vai falar isso melhor Mas aí você cria Uma única vez Essa ferramenta E toda vez que você For precisar de utilizar ela Você vai lá Chama e volta Chama e volta Chama e volta Beleza? Então agora vamos voltar Para o episódio de hoje Que é sobre Programação orientada a objeto Partiu O termo de programação orientada a objeto Ele foi criado Pelo Alan Kay O autor da linguagem de programação Smalltalk Por favor Pode googlar isso aí Que vai estar facinho Se precisar do nome dele Que é Alan Kay Mas escreve-se Alan Kay Só googlar lá Procurar a respeito Então alguns exemplos Das linguagens Que estão enquadradas Na linguagem orientada a objeto É o Java C Sharp C++ Ruby Python E por aí vai Tem o próprio PHP hoje Que ele tem suporte Hoje para a programação orientada a objeto Posso esquecer do PHP Não, né Gessa? Não, pera Por favor A programação orientada a objeto Ela foi criada inicialmente Para tentar aproximar O mundo real Do mundo virtual Ou seja A ideia É simular Tentar simular o mundo real Dentro do computador Como aquela ideia Da caixa de ferramentas Que a gente falou agora há pouco Então para isso Nada mais natural Do que utilizar objetos Porque estamos rodeados de objetos Agora se eu olhar para a minha frente Eu estou vendo um monitor Se eu olhar para o lado Eu estou vendo uma janela Então eu estou sempre vendo objetos Nosso mundo é repleto de objetos Certo? Na programação Na PO Eu vou falar PO Tá, gente? Para os íntimos Isso Tudo na intimidade Ele é responsável Por moldar esses objetos Então Como a Gessa falou A gente tem um monitor A gente tem o teclado E tal Então a gente vai moldar E explicar Para esses objetos Como que eles vão interagir Como que eles conversam E eles conversam Através de envio e recebimento Essa troca de mensagens E o papel principal do programador É especificar Quais serão as mensagens Que cada objeto Pode receber E também qual que é a ação Que aquele objeto deve realizar Ao receber aquela mensagem Ou seja Qual que vai ser o comportamento Que aquele objeto vai ter Assim que ele for chamado Para executar alguma coisa É E uma mensagem É um comando Que os objetos conseguem entender Certo E além dessa mensagem Junto com a mensagem Eu posso mandar Eu posso passar Algumas informações Essas informações São os parâmetros Então Dessa forma Dois objetos conseguem Trocar informações Entre si facilmente Ainda está confuso Certo Ainda está meio confuso Não está Não está achando Sim Vamos dar um exemplo Vamos pensar um pouquinho melhor Assim Trazendo para o nosso mundo Para a prática O que é isso aí Vamos para o velho Exemplo da locadora Todo mundo que Todo mundo que Já estudou a programação Já passou pelo exemplo Da locadora Da locadora É Olha a locadora Biblioteca Uma coisa assim Locadora A gente tem que mudar Esse exemplo né Porque quem é que vai Na locadora hoje em dia É Locadora de carro Vamos fazer uma coisa chique A locadora de carro Ainda existe ainda Isso É 2016 tá gente 2016 ainda existe Então Vai que você do futuro Está ouvindo isso aqui né Então imagine que você Está desenvolvendo um software Para uma locadora de carros E Essa locadora tem diversos clientes Então como estamos tentando Modelar um sistema Baseado no sistema real Que é a vida real Nada mais óbvio Do que existirem objetos Do tipo cliente Dentro do programa E esses clientes Dentro do nosso programa Serão objetos Que simulam As características E as ações No mundo virtual E essas ações São ações que um Cliente teria na vida real Então tá Já Que a gente conseguiu explicar E já Já teve uma ideia Do que seria Essa troca de mensagens Essa coisa de criar Um ser Um objeto Vamos voltar um pouquinho Que a gente precisa Explicar alguns conceitos Para a gente conseguir Seguir adiante Beleza? Vamos lá Então tá Nós vamos ter agora Agora prestem muita atenção Que nós vamos falar Sobre classe Atributo Método E o tal do bendito Do construtor Acho que agora é a hora De pegar o boquinho De anotação E anotar a aula Isso A gente vai deixar O link no post De onde a gente pesquisou E a gente baseou O nosso roteiro Vai estar o link Lá no post Porque a gente encontrou Uns textos Assim muito bem feitos A gente queria agradecer Aos links Que a gente pegou Porque ficaram Os textos ficaram Muito bacanas Então a gente baseou neles Então vamos lá Uma classe É uma abstração Que define Um tipo de objeto E o que os objetos Desse determinado tipo Tem dentro deles Que são seus atributos E também define Que tipo de ações Esse tipo de objeto É capaz de realizar Que vão ser os métodos Então Tá muito ainda confuso Ainda tá confuso Então A gente tem que pensar No conceito Vamos pensar no conceito De classe Utilizando a biologia Um animal Ele tem Ele faz parte de uma classe E ele tem Suas características Então Ele é um ser vivo Capaz de pensar Precisa se alimentar Se reproduzir O ser humano Respirar Exato O ser humano Tá Ele é da classe Ele tem uma classe E ele tem uma subclasse Então o ser humano Seria uma subclasse Dos animais Então vamos dizer O ser humano O que a gente poderia dizer Que é uma especialização Da classe Animais Isso Isso aí Então a gente tem Todas as características De um animal Mas tem algumas diferenças Que são só Dos seres humanos Vamos dizer Pensar Falar Eita Isso vai dar problema É Pensar Às vezes Às vezes não Eu vou seguir Que essa lógica E são coisas Que só existem Na subclasse Ser humano E não existem Nas outras subclasses Ok Então são coisas Específicas Dos seres humanos Os pássaros Fazem parte De uma outra subclasse E eles têm Características próprias Dos pássaros Como voar Então nós não temos Essa característica Só os seres humanos Só os pássaros Que são especializações Então dessa subclasse Exatamente Então você está entendendo A gente está falando Aqui um conceito Que a gente está pensando Só falando rapidinho Que esse conceito Quando a gente começa A pensar as características Isso quer dizer Que a gente está Abstraindo esse objeto Exatamente Abstraindo a classe Desculpa Só que essa classe Ela não tem vida Ela é só um conceito Então por isso Que a gente fica Até a gente usa Esse conceito de abstrair Justamente por causa disso Que é um conceito Mas o objeto Possui vida Na programação O objeto tem vida É Ele tem vida Ele respira Mas não respira Entendeu O objeto Ele vai ser Uma representação Ele vai ser Uma instância Dessa classe Então Se a gente tem Se a gente A gente falou de humano Então a gente tem A classe humano Aí na hora que a gente For criar lá A variável Do tipo humano E nós vamos colocar O nome da variável Por exemplo Ana, Elisa Ou a variável Jéssica São dois objetos Da classe humano Se a gente falar Por exemplo Que um cachorro Ele é um objeto Ele é a instância De uma classe Cachorro Exatamente A classe cachorro Ela não pode latir Ela não pode fazer xixi Ela apenas especifica O que define o cachorro Por exemplo Tem pelo Tem quatro patas Tem bigode Tem não sei o que Todos os atributos A classe define As regras O que O que aquele objeto Faz O que ele tem De atributo E o objeto É o que faz Com que a ação Seja executada Tipo O cachorro Pode latir Pode correr Pode enterrar osso Quando ele é um objeto Quando ele é um objeto Que é uma instância De uma classe Isso pensando Em código Eu crio uma classe E é como É quando eu chamo ela Quando eu dou lá Eu digo Rufus É igual A Nil Cachorro Então eu estou criando Esse objeto E agora eu posso começar A usá-lo Então nesse momento Ele vira Ele é o objeto E quando eu estou lá Escrevendo a minha classe Ela ainda é só As regras São só as regras Aí quando eu pego Por exemplo Falando de ser humano Eu tenho lá Anelisa Igual a Nil Humano Aí Anelisa Ponto Idade Igual a Ponto de interrogação Bom Aí já é uma sintaxe De cada linguagem Né? Aí Anelisa Ponto No caso Ponto Por causa dos atributos Né? Isso Pelo menos No C Sharp A gente usa assim Ponto Gênero Igual a Feminino Anelisa Ponto Peso Igual a X Anelisa Ponto Altura Igual Recebe o valor X E aí vai Exato A criação de uma nova classe Ela vai ser dividida Em duas partes Como a gente falou Que anelisa Idade Anelisa Gênero Anelisa Peso Anelisa Altura Isso são os atributos Já vai ter A segunda parte Que são os métodos Né? Os atributos Eles são as variáveis Que estarão dentro Da classe E que farão parte Do objeto Quando eu criá-lo Então a partir do momento Que eu crio o objeto E eu digo Né? Eu crio a classe Com todos esses atributos Que são gênero Idade Nome Quando eu criar o objeto Esse objeto Vai ter um nome Uma idade E um gênero Aham Nós vamos ter Os métodos Que aí vai ser a ação Que aí vai ser a ação De andar Por duas pernas Poder cozinhar Ler Escrever São ações mesmo Até Só dando uma pincelada De boas práticas É que geralmente A gente coloca Os métodos Com um verbo E no infinitivo Exatamente Andar Comer Se reproduzir Não Isso não Isso não E a gente já vai Para a parte do construtor Então a gente já Entendeu já Que a classe Ela vai ser Uma representação Que nós vamos criar De alguma coisa O objeto É a instância Dessa classe Esse objeto Ele possui atributos E possui métodos E quando É que ele vai existir Assim Que ele vai ser Executado Automaticamente Quando ele tiver Um construtor Aê Então O construtor Ele faz Uma ação Automática Quando eu Estancio O objeto Nem toda classe Vai ter um construtor Certo Por exemplo Quando eu Estou falando Geralmente Vamos pensar No caso Do ser humano Todo ser humano Tem um construtor Que chama O método Respirar Certo Então Esse seria o construtor O construtor pode fazer Qualquer coisa Que você defina Seria algo Daquele objeto Que é padrão Toda vez que eu chamo Eu instancio Aquele objeto Obrigatoriamente Ele tem que fazer Aquela ação Isso é o construtor Entendi E o construtor Ele pode ter Umas peculiaridades Tipo receber parâmetro Também Dessa forma Você pode passar Para o construtor Por exemplo Uma string O string É um tipo Texto Que contém O nome Da pessoa Que você está Criando Por exemplo Aí você já vai Passar Tudo que eu falei Dos atributos Você passa Via parâmetro Isso É como se você Estivesse registrando Ele no cartório No caso Do ser humano Você está passando Os atributos Iniciais Para ele existir Está mais ou menos Entendido isso Que a gente falou Ele é meio complicado Às vezes Via áudio É mais difícil Por áudio Mas assim Tem coisas que a gente Não está falando Como os tipos De variáveis Tipos de Atributos Que um atributo Pode Ficar disponível Só para a classe Mãe Ou para a classe Filho Ou bom Aí entra em Muitas coisas Mais complexas É E também Acaba Às vezes Caindo em algumas Peculiaridades De cada Linguagem Exatamente Então a gente Está fazendo Um geralzão Aqui Então a gente Não vai aprofundar Tanto Nesses conceitos Porque esses conceitos Aqui Você entendendo O básico Disso aqui Depois é só Você percebendo Na síntese De cada linguagem O que você Vai entendendo melhor Então isso Para qualquer Linguagem Orientada a objeto Vai ter classe Vai ter objeto Vai ter construtor Vai ter atributo Vai ter método Aí tem uns Que chamam método No caso A Jess falou Que de função Tem também Os procedimentos Que é o que Não retornam Nada Que no caso Por exemplo Do C Sharp A gente chama Um método Colocando ele lá Um modificador Lá chamado Void Sim No Java também Então tá Beleza Vamos entender Esse fluxo aqui Só entender Que eu tenho Um objeto A Que envia Uma mensagem Para o objeto B O objeto B Verifica qual foi A mensagem Que ele recebeu E executa Sua ação correspondente Essa ação Está descrita No método Que corresponde A mensagem recebida Que está lá Dentro da classe Ao qual pertence Por exemplo Lá na classe Humano A gente criou Um método Lá chamado Andar Andar É mais fácil De entender Né gente Acho que é Pois é Então eu vou lá Eu tenho lá Um monte Eu tenho uma marionetezinha Aí eu peguei a Jessi Enchi ela de cordinha E falei assim É Você é minha humana Ok Aí eu vou mandar O comando Para a Jessi Andar Então na hora que mandar Para o objeto Jessi Zanelato lá Ela vai Vai buscar No método lá Qual que é o método Andar O método andar Vai ter que dar passos Assim assim Assado Vai movimentar A múscula Vai fazer tal coisa Isso Lá no método lá A gente descreve Exatamente como é que é a ação É ali que você vai fazer Então se você vai passar Algum parâmetro Ou não Um exemplo Que é tranquilinho também Vamos supor A gente vai criar Um método somar Que não tem nada a ver com isso Eu acho que a gente pode Dar o exemplo Do próprio andar Eu posso passar um parâmetro Dizendo quantos passos Eu tenho que dar Isso Exato Quantos passos eu vou dar E se eu vou estar usando sapatos Ou não Vamos ver no exemplo E aí Assim eu sei A quantos quilômetros Eu vou andar Ou coisas do tipo E geralmente E geralmente Quando a gente fala Que esse método Quando a gente vai Vai criar um método E aí coloca os parâmetros A gente está fazendo A assinatura dele Então esse método É único Não adianta eu querer passar Quando eu falo Por exemplo Quantos passos Eu estou avisando Geralmente que esse espaço É um inteiro Por exemplo Um número inteiro Não adianta eu querer Passar no lugar dele Um literal Que não vai funcionar Vai dar pau Vai dar tela azul Vai depender Da linguagem No PHP Como a linguagem PHP Não é fortemente tipada Eu posso passar Igual se é sharp Ele vai aceitar É ele vai aceitar A menos O PHP é uma festa É uma zoeira completa Eu fico falando E o PHP é Não mas isso está mudando Agora nas versões mais novas Mas hoje Né Hoje Eu não sei se na versão 7 Eu agora não tenho certeza Se na versão 7 Ele está aceitando ou não Deixem nos comentários aí Porque eu sou uma vergonha E aí não tenho certeza Eu não sei nada de PHP Então eu sou uma vergonha Morro então Então é Mas é que no caso do PHP Hoje você pode Passar outra coisa Né Então ele vai permitir Vai Aí se você não É no caso do JavaScript Pode também Ou o JavaScript passa Porque ele não é fortemente tipado Também Exato Já diferente do Java Que ele é fortemente tipado Então se eu digo que é texto É texto Se eu digo que é inteiro É inteiro Tudo tem suas vantagens e desvantagens Né Uma linguagem quando ela é fortemente tipada Você tem um controle maior Em cima desses problemas Que podem acontecer Já as linguagens que elas não são fortemente tipadas Você consegue Você tem uma flexibilidade maior Para poder mexer com as coisas Por exemplo Passar um literal E ele internamente conseguir converter Para uma variável inteira Por exemplo E você consegue fazer um alabarismo ali melhor É no caso do PHP Ele faz essas conversões automaticamente Dependendo do que você está fazendo com a variável né Já no caso do Java É o JavaScript também Tá gente JavaScript e Java São duas coisas diferentes Depois vocês vão mandar um recado Recado para a gente aí Falando que é a mesma coisa Ou que a gente falou que não é Não é Nós vamos só dar uma passada aqui rapidinho Falando dos quatro pilares da programação orientada a objeto Tem muita coisa na internet a respeito disso Qualquer coisa Se vocês acharem necessário Manda recadinho para a gente falando Se acha necessário falar disso Que a gente faz mais episódios sobre orientação a objeto Porque nunca é demais Com certeza Informação nunca é demais Mas os quatro pilares São polimorfismo Herança Encapsulamento E abstração Fala para vocês um negócio Eu já fiz muita Muita Muito Teste Para Como eu sou mais rodada Com relação ao emprego do que a Jess Isso aí é uma outra história Que a gente conta depois A respeito disso Mas Eu já fiz muita entrevista Muito teste escrito Que pergunta Quais são os quatro pilares da programação orientada a objeto Ou então Marcar verdadeiro ou falso E meter um classe lá no meio Meter um objeto Não é Classe, objeto, atributo, método Não são pilares da P.A.O. É polimorfismo Herança Encapsulamento E abstração Fechou? Então vamos falar agora das vantagens da programação orientada a objeto Vão, claro Que tem que ter vantagem, né? Por favor Então Uma das vantagens da P.A.O. É a reutilização de código Eu acredito que seja a principal Sim Melhor de todas Ever É a outra grande vantagem É a Na leitura do código É um código muito mais fácil de ler Porque eu sei que o objeto Tem uma ação Então, tipo Fica muito mais claro Você já olha E já entende Isso, claro, né? Se o sistema foi bem desenvolvido Porque senão Também não vai adiantar muita coisa É Por isso que a gente fala De boas práticas Boas práticas Porque assim Imagina, tá? Porque você pode criar um objeto Uma classe Com o nome que você quiser Então imagina que você cria um objeto Chamado A E uma ação Um método Chamado 1 A pessoa vai ler esse código E vai entender o quê? Nada Então, né? A orientação objeto Também não faz milagre Se o desenvolvedor for ruim Né? Ou não tiver noção É De equipe Ou não sei, né? E a gente sabe Que o problema todo Está na parte humana do negócio Não é na parte operacional Exato O software Assim, né? A linguagem Ela é feita Para não ter problemas E que consiga ser Fácil entendimento Fácil manutenção Essa é a ideia Da orientação objeto Agora, se o desenvolvedor Que está trabalhando Não seguir essas regras Aí complica, né? Mas, né? Nem tudo são flores Como acontece Nem tudo são flores Também tem uma certa desvantagem Da programação orientada a objeto A desvantagem É que ela é um pouco mais lenta Do que a programação estruturada Justamente por quê? Porque a programação estruturada Como a gente falou Ela vai vindo Igual um script Vai vindo As orientações Vai lendo linha a linha De código Enquanto isso Você, na programação orientada a objeto Você cria pacotes E vai lá e chama Essa coisa de você chamar Óbvio que demora um pouquinho mais Do que o que está ali Só que hoje E também Eu não sei se todas as linguagens De programação São Elas são compiladas E não interpretadas Então, quando tem essa compilação Até que você interpreta Até que você cria O formato em linguagem Uma linguagem intermediária Para o computador entender Isso aí acaba demorando Um pouquinho mais Do que a linguagem estruturada Só que hoje Do jeito que a tecnologia está Do jeito que o seu celular está O seu celular hoje Trabalha muito melhor Que muito computador De 10 anos atrás Isso não faz diferença nenhuma Então, na hora que a gente For colocar essa desvantagem Na balança Para escolher Não pesa nada Não pesa nada Então, não fica preocupado não É uma desvantagem É só efeito de conhecimento Mas para performance Assim, performance Vai depender do jeito Que você escrever o sistema E não pela própria linguagem em si É, vai depender de outras coisas Mas não exatamente Da orientação ao objeto Então, a gente vai deixar O link lá no nosso post Nosso post com algumas coisas Que a gente pegou Que possam servir de base Para vocês estudarem mais Sobre o assunto Isso Disseminem a palavra do Pode Programar Que a gente agradece Para você disseminar E para você entrar em contato Com a gente Sabia que vocês conseguem Entrar em contato com a gente Sabia, sabia, sabia Agora, onde? Então, a gente tem o site Mundopodcast.com.br Barra Podprogramar Você também pode ir lá Também por e-mail No podeprogramar Arroba Mundopodcast.com.br Tem o facebook.com Barra Podprogramar Lá no Twitter Você vai achar A Jesses Anelato A Aninha Bastos Ou então você vai achar Nós duas juntinhas Lá no arroba Podprogramar também O nosso perfil de casal É Teu perfil de cada um E teu perfil de casal Daqui a pouco Vai achar que a gente É o casal mesmo É É o nosso Instagram É o Podprogramar É E também tem lá O G Plus lá Se você quiser achar A gente não vai Não passa por lá não Mas vai lá Existe Pode programar E lá no iTunes Tem uma coisa muito fácil lá Você vai lá E marca cinco estrelinhas E comenta Se você gostar E se você não gosta O que você faz Dá quatro Não, pode dar cinco, né Pode dar cinco Também a gente aceita Ai, gente A gente queria agradecer A gente só queria A gente só vai passar Um comentário rapidinho Do cast anterior Porque a gente já falou Já muita coisa A gente falou lá no início E aqui só rapidinho Você quer falar? É, a gente recebeu um e-mail É de A gente não costuma falar e-mail É, e-mail a gente quase não recebe Quase não fala A gente recebe Mas a gente não costuma ler Até por ser algo Que a gente considera algo mais privado Mas é que esse e-mail ficou Foi muito legal Eu vou deixar a Ana ler Porque ela é a menina Das redes sociais Então, ela é a nossa RP Relações públicas Eu vou deixar a Ana ler Mas foi um e-mail muito legal E que foi um grande Serve de incentivo pra gente Pra mantermos nosso trabalho E continuarmos Obrigada pelo e-mail Olá, meninas Primeiramente me chamo Valmag Eu ainda não consegui pronunciar Valmag 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 Ele colocou que pronuncia W Como se fosse um V E G Como na palavra gago Então, fique a dúvida aí Como é que pronuncia direito Manda o áudio pra gente Que a gente vai conseguir Pronunciar seu nome correto Sou dentista e geek Natural de Manaus Mas hoje morando em Recife É lá Perte em nada A terra do miro Vai lá Eu gostei demais Que ele é dentista Então ele é da área da saúde Então, ó Não é só eu não, tá gente? Quero deixar registrado Meus parabéns a vocês Bem como o meu agradecimento Por me incentivarem Através dos programas A aprender um pouco mais De programação Nem que seja apenas Como hobby Isso, gente Programação também serve Como hobby É legal Espero que o programa Continue crescendo E quem sabe Se torne semanal Bem Aí já fica difícil Se vocês não sabem A gente faz dois podcasts E dos dois podcasts Sai no mês Então a gente faz podcast Quinzenal Só que são dois distintos Entendeu? É, aí fica complicado Então Aí fica complicado fazer mais Porque a gente No outro Nos comentadores A gente tem que ouvir Outros podcasts Tem um tempo Pra ouvir outros podcasts Pra gente montar Os nossos roteiros E aqui a gente tem que estudar Pra gente montar O roteiro daqui Então Eu sei que vocês querem A gente também queria muito Mas ainda não dá Pra gente fazer Um pouquinho mais Enxutinho Esse período De entre um e outro Mas vamos que vamos Quem sabe, hein? Observação Por favor Nunca mudem A trilha sonora Muito bom ouvir Guns Ouvindo podcast E dirigindo Então A gente vai lá Sobe o som Arroba Tiago Miro Com TH Lá no Twitter Manda um beijão Pra ele Fala com ele Que vocês adoram A trilha sonora Do mesmo jeito Que eu falo todo dia Com ele Que eu amo A trilha sonora Que ele coloca Vocês mandam um beijão Pra ele Agradece Que ele é O cara Do nosso podcast Então Um beijo Então vamos nos despedir Ao som de Guns Tenham um bom dia Ao som de Guns Ao som do que o Miro Quiser aí Nós vamos Finalizar o nosso Cast Bom dia pra você Boa tarde Ou boa noite E tchau 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 Nós vamos Finalizar o nosso Cast Bom dia pra você Boa tarde Ou boa noite E tchau 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 Olá, pessoas. Santa Catarina, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. E este é o podcast Pode Programar. No episódio de hoje, vamos falar sobre as 10 linguagens de programação mais usadas pelos desenvolvedores pelo mundo. Que rufem os tambores. Você está ouvindo o Pode Programar. Porque nós podemos. Em 2015, o IEEE, Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, eu jurava que era aquele ieieieiei, lançou um ranking das linguagens mais utilizadas pelos desenvolvedores. A lista leva em consideração a popularidade dessas linguagens e a utilização em todos os ambientes, seja ele web, mobile, desktop ou sistemas embarcados. Vamos então falar dessa lista, que pode servir de guia para você escolher qual linguagem começar a estudar, seja por hobby ou por oportunidade de emprego. Que rufem os tambores. Vamos falar agora a décima posição. Então, nessa lista que a gente pegou, vamos deixar o link. Vai ser explicado lá a metodologia que usaram para fazer essa lista. Nós usamos, nós estamos buscando aqui o Spectrum. Seria uma listagem geral. É, uma listagem geral de tendência, de emprego, que eles percebem de popularidade. Lá eles comentam, tem um link lá dentro comentando como que eles chegaram a essa pesquisa. Então, se você estiver interessado, pega o link nosso aqui no post e depois vê como é que eles acharam. E entre as fontes que o ieieiei usou como fonte, estão o GitHub, o Stack Overflow, o Google Search, Google Trends, entre outros. Então, é bem abrangente. E assim, eles usaram como fontes sites que muitos desenvolvedores usam. Então, é uma fonte bem confiável. Stack Overflow é praticamente a nossa bíblia. Exatamente. Então, vamos lá. Em décima posição, temos o Go. Go é uma linguagem de programação criada pela Google e liberada em código livre em 2009. Como o C, o Go mostra a sua força na programação de sistema, embora a linguagem possa ser implementada para praticamente qualquer finalidade. Os objetivos declarados do projeto Go são compilação eficiente, execução rápida e programação simples. As linguagens existentes não conseguem combinar os três. Dizem os inventores do Go que se propõem a combinar a programação simples oferecida por linguagens cada vez mais populares, como o Python e o Ruby, com a eficiência e a confiabilidade de outras mais veteranas, como o C, o C++, ou tem gente que fala C++ ou Java. Ô, Jess, você conhecia o Go? Eu conhecia ele só como um projeto do Google, mas eu nunca programei Go, mas ele está ficando bem popular. Você entra o pessoal do PHP, a gente ouve falar e tal. É porque o PHP também é um movimento, é um código livre também, né? Eu não conhecia o Go, fiquei conhecendo a partir daqui. Óbvio que ninguém é obrigado a conhecer tudo, né? E a nona posição, Jess? Na nona posição temos o Ruby, que também é uma das linguagens que tem crescido muito em popularidade. E ela é uma linguagem elegante, focada na produtividade, ela é incrivelmente poderosa e totalmente livre. Ela ficou muito famosa pelo seu uso no desenvolvimento de sistemas web, com o framework Ruby on Rails. Mas o Ruby pode ser usado para muitas outras coisas, e a demanda por programadores de Ruby vem crescendo bastante nos últimos anos. Eu acho que é muito difícil alguém ouvir falar do Ruby sem ouvir falar do Ruby on Rails. Ah, é. O Ruby on Rails virou quase a linguagem. Quase a linguagem, qual é o nome da linguagem? Eu conhecia mais o Ruby on Rails. Inclusive, gente, tem um movimento até legal de meninas, chamado Rails Girls. Eu até já compartilhei um evento lá no Facebook do Podprogramar. Um evento em Minas, né? Foi em Minas, mas eles... Teve um evento em São Paulo. Eu não pude ir no evento, infelizmente, porque ainda... Eu ainda estou meio na toquinha, ainda não estou saindo de casa. Mas agora vamos ver se vai dar para sair nos próximos meses, para voltar aí nos eventos. E vamos ver se eu vou no próximo Rails Girls, que estiver aqui em BH. Mas muito legal, muito interessante. Essa linguagem, ela parece ser bem prática. Eu peguei só um pouquinho, só dei uma olhada em alguma coisa há um tempo, mas esse trabalho é muito atribulado, eu não consegui aprender ainda. Bem, em nona posição, tinha que estar no top 10, não tem jeito, porque quase todas as páginas têm um código em JavaScript. JavaScript, ele faz parte do trio CSS, HTML e JavaScript. Essa linguagem é responsável por executar scripts do lado do cliente, ou client-side, ou front-end, sem a necessidade de passar pela interpretação do servidor. É essencial para quem programa para o web, independentemente da linguagem de back-end e da aplicação. Como a Jess falou do Ruby on Rails, que é um framework usado para o Ruby, o JavaScript tem várias bibliotecas que otimizam, porque você conseguiria fazer muita coisa em JavaScript, mas já tem muita coisa pronta, uma delas que a gente usa bastante é o jQuery. E outra que está crescendo muito é o Node.js. Sim, também. Está crescendo muito. E tem gente fazendo aplicações inteiras com Node, sem uma linguagem de back-end. É muito louco, mas... Não, usando... Está saindo coisas muito legais. Sim, e utilizando o CSS, HTML e JavaScript com essas bibliotecas prontas, consegue até fazer sistemas mobile. Sim, aplicativos, né? Sim, os aplicativos muito bacanas. Eu já vi muita coisa bacana só utilizando isso. Então, gente, fica atento aí em JavaScript, porque apesar dele ser estruturado, de executar script, você consegue fazer um trabalho com ele bacana para ficar bem organizado. E é um ponto de atenção em JavaScript, em todo lugar. É, e assim, para quem vai trabalhar com web, ele é essencial. Ele é essencial. Você precisa saber pelo menos o básico. É tipo HTML e CSS. Porque, assim, tem empresa que você vai trabalhar só com front-end ou só com back-end. Mas tem muita empresa pequena em que você vai fazer os dois. Então, você vai precisar saber. Tem os profissionais também chamados de full stack, que são a mistura. Back-end, front-end. É tipo Severino, palpa toda obra. Mais ou menos o que eu sou. É, eu também. E o que a Gessy é. Então, a gente sabe um pouquinho de HTML. É, um pouquinho não. HTML é muito fácil. Então, a gente sabe muito de HTML. Sabe um bocado de JavaScript. Um bocado de CSS. Aí, você sabe. No caso, a Gessy, ela saca mais de PHP. Eu saco mais um pouquinho do C Sharp, do AspNet. E aí, você tem que saber outras linguagens também que nós vamos falar aqui também para ser um full stack. Em sétima posição, temos a minha linguagem, que é o PHP, que é uma linguagem... Que é uma linguagem de script, open source, de uso geral. Ela é muito utilizada e especialmente adequada para desenvolvimento web. Ela foi criada para isso. E que pode ser embutida dentro do HTML. É uma das linguagens de programação mais utilizadas no desenvolvimento de sites. Isso se deve, em grande parte, ao gerenciamento de... A gerenciadores de conteúdo, os CMSs, que são utilizados como Wordpress, Drupal e Joomla. E a maioria dos blogs na internet, eles usam algum desses gerenciadores. Principalmente, todo mundo conhece um site feito em Wordpress, né? Então, e a melhor coisa... A gente tem um exemplo, né, Jess? O site do Mundo Podcast é um exemplo. Ele é feito em Wordpress. Mas não usem essa informação para hackear a gente. Por favor. E a melhor coisa do PHP é que ele é extremamente simples para iniciantes. Então, ele é considerado por muitos como uma linguagem de sobrinho. Porque é, tipo, aquela linguagem que qualquer um aprende. Mas, ao mesmo tempo, ele tem recursos muito, muito legais para programadores profissionais. Então, tipo, ele permite você fazer de tudo. Desde uma página básica, estática, bem bobinha, até um sistema gigante financeiro, sabe? Então, com integração e tudo. O que você quiser fazer. E para quem ainda não sabe disso, as primeiras versões do Facebook foram feitas em PHP? Exatamente. Na verdade, até hoje, o Facebook é em PHP. Só que é um PHP melhorado, vamos dizer assim. Eles criaram um compilador para o PHP, vamos dizer assim. É algo que transforma o PHP em mais próximo do C. Que o PHP foi escrito em C, né? Então, ele transforma o código do PHP mais próximo para o C. E essa biblioteca, esse compilador, ele está disponível para qualquer um usar. Bacana. Então, outro ponto de atenção aí, além do JavaScript que a gente falou, PHP também é muito interessante. É, o nome da biblioteca, para quem tem interesse e quer pesquisar, é o HHVM. Então, você pode transformar o seu código em PHP, compilando com esse compilador e transformando ele mais próximo do PHP, o que dá um pouco mais de velocidade, deixa mais leve o processamento do site, né? Para quem tem um sistema muito grande e precisa de performance, é uma boa ideia. Eu acredito que precise de alguma modificação, não é simplesmente pegar seu código e compilar, né? Você tem questão do servidor e tal, mas é bem interessante o PHP, o Facebook usa, usa esse compilador. E sabe quem vem em sexta posição para acabar com o PHP? Vem a linguagem que predominantemente eu utilizo, que é o C Sharp, ou C Sharp, como a gente fala aqui. Ou C joguinho da velha. Ou C joguinho da velha, mas ninguém fala C joguinho da velha, gente. Vergonha alheia, tá? Pode parar. Ou C sustenido. Não, para. C Sharp. Nada de C sustenido, nada de C jogo da velha. Nem vem. Quando você fala em uma linguagem e lembra de Microsoft, hoje se remete a C Sharp. Não tem mais VB, não tem mais VBnet. Assim, não se fala, né? Não é que não tem. Não se fala. Desde serviços a plataformas web, a dispositivos móveis que utilizam o Windows Phone e também é uma linguagem utilizada no motor gráfico de desenvolvimento de jogos, o Unity. Todo mundo que mexe com desenvolvimento gráfico conhece o Unity. Então, não é novidade, não é nada que eu estou falando aqui de coisa do outro mundo. Se você quiser programar para o Windows, C Sharp é essencial. Então, hoje, C Sharp me parece que está na versão 6, mas muita coisa ainda. Creio que a versão 4 e 5 ainda são bem populares. Então, hoje, tem o Entity Framework, que é um framework de persistência de dados. Tudo casa, tudo junta com C Sharp. Então, assim, é muito interessante. se você quer programar para utilizar o C Sharp, você pode aprender essas coisas também que a Microsoft disponibiliza. E serve para linguagem web, serve para mobile, porque ainda existe o Windows Phone. Ainda, por enquanto. É. E estamos em 2016, tá? 2017, não sabemos. Não sabemos se ele vai retornar, mas ainda tem muita gente que tem o Windows Phone. Então, dá para programar ainda para ele. Se precisar de programar para desktop também, C Sharp, ele é bem versátil. Só que ele, ao contrário do PHP, que ele é bem fácil de aprender, o C Sharp tem algumas complicações por ser uma linguagem que é totalmente orientada a objeto. Então, ela tem uma curva de aprendizagem um pouquinho maior. Em quinto lugar, temos o R. O que seria o R? Não é mesmo? Todos se perguntam. O que seria o R? Eu também me pergunto. Eu também não conhecia. O R, ele é uma linguagem e também um ambiente de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos e gráficos. Então, o que é isso? Eles usam a linguagem R para estatísticas e análise de dados. Então, a linguagem R, ela é usada entre estatísticos e analistas de dados para desenvolver software de estatística e análise de dados. O R eu não conhecia, não tinha a mínima ideia. Eu imagino que o R deve ser com... O pessoal de estatística. Exato, é só o matemático. O pessoal que faz... Será que o pessoal que faz mineração de dados também? Pode ser. É, data mining. Pode ser. Para quem mexe com isso aí, manda para a gente aí. É, se alguém... Se o R também quiser. Alguém programa em R, por favor, apareça. Apareça aí, avise para a gente, conte mais sobre essa linguagem. é a quinta linguagem mais popular do mundo. Ganhou do PHP do C-Chap. Exato. Estou impressionada. Em quarto lugar, nós temos o C++. Para quem não conhece ainda, C++, ele é baseado em C. Porém, ele tem alguns aprimoramentos, como suporte de orientação a objeto. Ele é muito utilizado no desenvolvimento de software para desktop e jogos que exigem um hardware mais poderoso. Assim, é muito difundido até hoje. Muita gente utiliza. Então, assim, se querem também, o C++ também é bacana. E ele também é uma linguagem que é muito usada em faculdade, em curso técnico, para aprender base de programação. Assim, para quem está iniciando, assim, para ter uma base de programação, ele é muito usado. Ele e um outro que ainda, nós vamos falar dele. Em terceiro lugar, temos o Python, que ele é uma linguagem que serve para quase tudo e nos permite trabalhar mais rápido e integrar sistemas de forma eficaz. O Python, ele é livre, código aberto, multi-plataforma, orientado a objetos e de alto nível. Grandes empresas como Google, YouTube e Netflix usam o Python em tarefas críticas do sistema deles. Ou seja, se você usa um desses caras, você está usando um sistema não exatamente baseado em Python, mas que tem alguma ferramenta escrita em Python. Se você for pesquisar alguma vaga no Google, sim, gente. O Google publica a vaga deles para a gente pesquisar. Você vai ver lá que uma linguagem que você tem que saber é o Python. É, e assim, se você pensa trabalhar em uma empresa como a Globo, que assim, né, é uma empresa grande brasileira, eles usam muito o Python também. Então, é uma linguagem que tem crescido muito e principalmente nessas empresas maiores. Então, é uma linguagem que fiquem de olho. Eu estava olhando com um colega meu de serviço, ele estava me mostrando que ele fez um joguinho para o celular dele. Foi um joguinho, tipo da cobrinha, ele fez em Python. Ele usou algum compilador que compilou ele e ele conseguiu usar. Ele tem um celular Android. Eu não vi, eu não tive tempo de ver com ele como é que foi que ele fez tudinho certinho, mas também é um ponto aí de atenção, assim, bem interessante, bem legal. E agora, com a medalha de prata, em segundo lugar, nós temos, nós temos o Java. Ih, vocês acharam que estaria em primeiro, mas não está. Não, não está. E o pessoal do Java aí que gosta de zoar o pessoal do C Sharp aí, pode zoar à vontade. E o PHP? Então, a primeira versão da linguagem do Java foi lançada pela Sun Microsystems em 1995 e atualmente pertence à Oracle, ou seja, a Oracle foi lá e comprou a Sun. É uma linguagem orientada a objeto e a principal linguagem de programação utilizada para desenvolver aplicativos para tablets e smartphones na plataforma Android. Bem, o negócio não é que você utiliza o Android em si, o Google criou, na verdade não criou a biblioteca, tinha um projeto que eles criaram várias bibliotecas, então, assim, não é o Java, você tem que usar bem a biblioteca do Android para desenvolver para Android. E hoje eles estão desenvolvendo também uma outra linguagem que eu acho que até o Go, não tenho certeza, ou é uma outra linguagem para o Android, para o desenvolvimento Android. E é muito popular para o desenvolvimento web, inclusive a gente vai falar em um dos comentários de alguém perguntando sobre o Java web. Bem legal também, muito legal vocês verem a respeito do Java. Se vocês quiserem ver, o Java e o C Sharp, eles têm mais ou menos a mesma curva de aprendizagem, mais ou menos, eles são parecidos para desenvolvimento. Então, assim, bacana. Se você já sabe Java e quer dar uma ida lá no C Sharp, não vai ter tanta dificuldade. Se for o contrário também, não vai ter tanta dificuldade para ir lá. É só entender a síntaxe que aí vai embora. É, tem a questão também de que o Java é muito utilizado nas faculdades e cursos técnicos. Porque não tem... Ele é aberto também, né? Não, acho que é porque ele é muito usado no mercado de trabalho. Então, ele acaba sendo a linguagem utilizada pelas faculdades, né? Você está criando programadores para um mercado grande. Então, faz todo sentido você ensinar Java. Não só por isso, mas também porque as ideias utilizadas para o Java também são de graça, né? Enquanto isso, antigamente o Visual Studio que é utilizado para desenvolver o C Sharp, VBnet, para as linguagens da Microsoft, ele era pago. Agora está tendo uma versão... Ai, agora eu esqueci desde quando. Está tendo umas versões free. É, a Microsoft está com um esquema bem legal para desenvolvedor assim, de abrir as ferramentas deles. Ferramentas de banco de dados também para desenvolvedor. Está tudo de graça. Eles estão liberando muita ferramenta que antes era só paga para tipo, ah, você quer aprender então você vai aprender com a gente para depois, quando você for usar na sua empresa, a empresa vai ter que pagar. Eles estão começando a pensar agora, né? Porque ficava aquela coisa, aquele movimento assim, menorzinho e agora está abrangendo. Tem hoje o portal MSDN com bastante informações. Tem... Agora me falhou a memória que eu vou buscar aqui. Mas tem academia para você aprender as linguagens, aprender as metodologias, arquitetura. tenho as certificações que você tira. Eu tenho uma certificação Microsoft. Então, assim, eu sou ralé, 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 ralé. Você vai encontrar várias pessoas que têm várias certificações dentro da Microsoft. Inclusive, pessoas que participam muito das comunidades, elas acabam ganhando um certo status dentro da comunidade, tem qualificação. Me parece que eles são chamados de MVP dentro da comunidade. Então, hoje a Microsoft está tentando expandir esse mercado dela. Hoje não, já tem um tempinho, mas agora que está bem mais forte isso, abriram o código do .NET para o pessoal ver, para o pessoal estudar. Então, assim, está ficando bem bacana. Bem bacana. É, o Java, acho que por muito tempo ele foi a primeira linguagem, né? E, assim, até hoje, se você pegar outras listas focadas só em questão de trabalho, provavelmente o Java vai aparecer em primeiro lugar. Então, foi uma linguagem que cresceu muito e que agora estão surgindo outras linguagens talvez mais modernas e tal, podem estar ocupando esse espaço dele. Ele tem perdido popularidade para outras linguagens mais recentes. Mas é uma linguagem ainda que tem um mercado de trabalho gigante, a gente vai até falar isso mais para frente, respondendo um comentário de uma ouvinte, mas vale muito a pena para quem quer entrar no mercado de trabalho, ainda é uma linguagem que eu acho que vale a pena. E agora, medalha de ouro primeiro colocado, alguns devem ter sentido falta dele, que é o C, que é uma linguagem que é muito antiga, considerando os padrões da informática. Ela é uma linguagem de 72. Século passado. É verdade. E, assim, muitos sistemas operacionais foram desenvolvidos em C e, até hoje, são desenvolvidos. Ele é a base para outras linguagens como o PHP. Então, ele até hoje também é utilizado para desenvolvimento de sistemas operacionais, aplicativos, games, integração com hardware, no caso dos sistemas embarcados. Empresas aeroespaciais como a NASA usam muito o C, assim como também empresas de telecomunicações. Então, essa questão de robótica, de sistemas embarcados, telefonia, todos eles usam muito o C. É. E muitas faculdades de ciências da computação, algumas de sistemas de informação, ensinam o C. É o terror da galera. É verdade, porque é uma linguagem muito baixo nível, né? É. Engenharia também tem muito o C. Normalmente, engenheiro programa em C. E até brinca que, ah, eu não sou programador, sou programa em C e tal, mas, sim, eu sou esse programa. Então, é uma linguagem muito, muito, muito forte, né? Sim, ainda ele é bem, bem forte ainda, a gente ouve muito falar. E agora, nossas menções honrosas, ou seja, o restante do top 20, a partir de 10. É muito... Muito bizarro, mas a gente vai falar dos últimos para o primeiro, não entendi. É, a gente falou do último para o primeiro, agora nós vamos pegar a lista do 11 para o 20 e vamos começar no 11. Isso. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. E agora, vamos recapitular nossa lista, só que vamos falar do top 20, ou seja, do primeiro ao vigésimo colocado. Vamos começar do primeiro para o último. Em primeiro lugar está o C. Depois vem o Java. Terceiro, o Python. Quarto, o C++. Quinto, o R. O sexto, o C Sharp. O sétimo, o PHP. O oitavo, o JavaScript. Em nono, o Ruby. Em décimo, o Go. Décimo primeiro, Swift. Só falando rapidinho, Swift é da Apple, para desenvolver para a Apple. Em décimo segundo, o Arduino. Décimo terceiro, o Assembly. Décimo quarto, o MATLAB. Décimo quinto, o Scala. Décimo sexto, o HTML. Só lembrando, gente, não é linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação. Em décimo sétimo, o Per. Em décimo oitavo, o Visual Basic. Em décimo nono, Shell. E em último lugar, vigésimo, o Objetivo C. Queria só mencionar aqui, uma linguagem que não foi falada aqui, mas que é de suma importância, principalmente se você for tentar, ser full stack. O SQL. para cada SGBD vai ter algumas variações aí, mas basicamente é o SQL. Só para quem não entendeu a sigla, SGBD significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E aí a gente tem vários, como MySQL, Postgrease, SQL Server, Oracle. Oracle. E assim vai. Tem vários, assim como tem várias linguagens de programação. E cada uma tem a sua linguagem, a sua sintaxe, mas basicamente todas têm algo em comum. O que muda basicamente é a sintaxe. É, você precisa saber um basicão aí. Não é só isso, não. A linguagem, né, não é só isso, os sistemas são diferentes e têm características diferentes. Mas a linguagem usada não diferenciam muito. Nós temos... É, as variantes do SQL, nós vamos ter aí o PLSQL, TESQL, aí vão ter as variantes. Mas tem como você estudar o basicão e saber. E aí só se confundir na hora de qual é a ordem das coisas. Mas fora isso, tá tranquilo. E agora, vamos para os nossos contatos? Sim! Onde que vocês acham a gente? No mundopodcast.com.br barra pode programar. Muito bom! Tá ficando fina no negócio. Ai, tá ficando ótimo. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, pode programar com demudo arroba mundopodcast também com demudo ponto com.br. no Facebook ou no Twitter, no Instagram. É só colocar arroba, pode programar que vocês acham a gente. É, e pra me achar no Twitter, é Jesses Anelato. J-E-S-E-S-I. E pra me achar no Twitter também, Aninha e Bastos. A gente tá lá, eu e a Jesses, a gente discute lá pelo Twitter, a gente conversa. No G+, eu fui lá, eu dei uma passada esses dias lá, tinha comentário lá. Sério? Então, eu fui lá, dei um oi, sim. Alguém usa o G+. De vez em quando, de vez em quando, a gente usa o G+. A gente dá uma passada lá. Se você tá lá no iTunes, por favor, cinco estrelinhas e comente. Ou então, só dá cinco estrelinhas também, que a gente fica muito feliz, pra gente ranquear lá em cima lá. E aí, Jesses? Você andou fazendo uns programas aí por fora? O que você andou fazendo? Então, a gente, né, nós duas fizemos uns programas aí por fora. Fô. Juntas. Juntas. Andamos juntas, programando juntas. E participamos de um podcast muito legal, que também tem uma host menina. Tudo de bom. Tudo de bom. Sim. Que é o... O TPM Cast, com a Celi, que ela é do Pará. E lá, toca malandramente. Toca. Tocou malandramente pra você. Veja bem, para mim. E a Jessi deu a resposta. a resposta mais bonita que o Febrini achou lá no ACC Cast. Exatamente. Depois vocês vão descobrir qual que é a resposta mais bonita que ele achou, se vocês ouvirem a gente lá no Alguma Coisa Cast e no TPM Cast. Nós participamos de dois programas especiais do dia do podcast. A gente vai deixar link no post pra vocês conferirem lá. E também no dia do podcast eles lançaram outros especiais também, que também foram muito bons. Recomendo a todos ouvirem. e conhecerem outros podcasts também, além do nosso, além do deles. E a gente queria agradecer imensamente o convite, que foi tudo de bom. Foi bem divertido. O TPM Cast foi regado muita vodka, né? Isso. Não, mentira que eu não faço programa bêbada. De sono só. Mentira, a gente faz programa sobre. Nunca escreva códigos bêbados. Ou escreva. e veja depois do outro dia o que você esqueceu. Não saiba a coisa. Então vamos para os comentários? Então tá bom. Comentários, recadinhos do coração. Esse comentário não é exatamente um comentário que tem a relação com o episódio anterior, mas foi um comentário bem pertinente que tem relação com esse top 10. Comentário da Tata, ou da Tata. e ela perguntou se consigo entrar no mercado de trabalho com o básico de Java ou sempre vão pedir conhecimento em Java Web. Bom, como eu não sou uma programadora Java, o que eu respondi para ela foi baseado na minha experiência. O que eu respondi para ela foi que depende muito do tipo de estágio que você está procurando. Então existem empresas que elas trabalham com Java para desktop e outras com Java para web. E outras que trabalham com os dois. Então o ideal é que ela procure ou qualquer pessoa que seja interessada em trabalhar com Java e procure por vagas na área e tente analisar o que normalmente as empresas pedem. Assim você consegue ter um parâmetro, uma análise do que você deve estudar para tentar essas vagas. E assim, no meu primeiro estágio eu consegui entrar eu consegui a vaga sabendo menos do que eles pediam. Mas o importante foi mostrar que eu queria aprender e tem vontade de aprender interesse. E se você tiver isso, mesmo sabendo menos do que necessário, tem tudo para dar certo. O básico dessa profissão é isso, mostrar vontade. Então se você tem vontade, pesquisa. Tem proatividade, né? É, e assim, pesquisa a vaga e saber o que as empresas estão pedindo já é um primeiro ponto. você já... você já é um segundo ponto.